Pessoal, continuando aqui na Represa Abril, vou mostrar pra vocês o bar do peixe Quem é broto? O bar do peixe é, ó, bar do peixe original, gente Vai encontrar aqui calabresa, manjubia, tilapia, porquinho, camarão Vai encontrar frango, lambarim, filé de tilapia, açaí, coco, feijão, arroz, salada, batata e delvare de um litro Tá, poxa, quase não vertei Eu vou entrar aqui pra mostrar aqui, pessoal, tem um espacinho ali pra galera, ó, que legal Você fica com a família aqui, ó E, ó, gente, dá uma passadinha aqui, fala que viu o vídeo Você que não conhece a Represa Abril, que você quer conhecer Dá uma passadinha aqui, vem aqui no bar do peixe, fala Peixe, eu acabei de ver o vídeo e é, e ó, ó os peixes, ó Ó, que bonitinho Esse peixe aqui é todo vivo, tá, senhora, vem aqui e vem Ó, pegou o quê? Direto do aquário Pegou direto do aquário, tá vendo só, tá vendo, legal Não foi nem da Represa, foi do aquário que tem nada na Represa E vem aqui, aquela que você abre aqui Vem das 9h às 6h Das 9h às 6h, beleza Pessoal, se você não vir, só você não vai Dá uma passadinha aqui na Represa Abril, vale a pena Pessoal, graja a única todo dia é bom Mas algo de boa acontece todo dia, por exemplo Hoje, na hora